Música Hoje começamos em grande com o baile de abertura do Mar Marionetas com uma participação extraordinária das crianças, muito alegre, muito festiva, um momento de interação com as marionetas foi absolutamente fantástico, extraordinário para todos. Música E segue-se agora também a abertura da exposição patrocinada pela Boca de Cão, uma companhia que também trabalha em parceria com a Câmara Municipal de Espinho. Nós em Espinho temos já de facto esta tradição de trabalhar com as marionetas, designadamente com a Companhia Mandragora, que está aqui sediada com a sua residência artística desde 2010. E este festival, quer com estas companhias que têm cá a sua residência artística, quer com companhias que requisitamos para o efeito, tem todas as condições para tornar-se num festival que marca profundamente a cultura em Espinho, e que eu estou certo, aliás, que este festival é já uma referência no panorama artístico e cultural, não apenas da cidade, da região e do país. Prova o novo Atlanta Touchdown, com molho de alho e queijo goda. Um autêntico pedaço da América, só na McDonald's.